Bom, gente, meu começo já tá... Minha merceariazinha já tá bem adiantada, olha. Só tá faltando agora pintar, dar o contrapiso e dar o piso. Em breve, em nome de Jesus, estarei aqui. Tá faltando pouca coisa. E colocar a porta daqui, né? Mais em vista do que eu tô, o tamanho vai ficar bom. Ah, falta também fazer o balcão aqui, que eu vou fazer um balcão aqui assim, né? Um balcão de alvenaria, um balcão de concreto, de alvenaria, que fica fixo no lugar. Que é onde eu possa botar baleiro, posso botar alguns produtos que eu queira botar, entendeu? E em breve vai estar pronto. E a bagunça da frente, que eu vou ter que limpar ainda. Mas, em nome de Jesus, eu chego lá. Aqui à frente. Já comprei a tinta, já comprei todo o material. Só depende agora do pedreiro vir terminar. Foi difícil chegar até aqui, né? Mas, como diz, Deus está no controle de tudo. E glória ao meu Senhor Jesus, eu cheguei. Não vejo a hora de sair daquele bequinho apertado. Ele não tem espaço pra colocar nada. E vim pra aqui. O que você quer, Melzinha? Aqui já estamos no terceiro dia já. Não posso entrar. Olha que mel feio. Já deixou as patinhas dela tudo marcadas. E agora a gente vai queimar o telhado, pintar, pra poder dar a pintura. A gente vai queimar amanhã. E aqui, lá, daqui uns dois dias, mais ou menos, o pedreiro vai vir, vai vir dar o piso. Hoje, ele deu contrapiso. Não posso nem entrar, que tá mole, né? E cada dia que passa, vai crescendo. O que mais demorou aqui é pra fazer o acabamento que mais demora. Ainda falta ali o canto, ainda bem lá no canto. Ainda falta aquele pedacinho ali. E boto esse ferrule aqui, que é da porta. Aí, depois que colocar a porta, colocar o piso, aí eu vim fazer, gravar. A outra parte do vídeo. Coloquei a tauba ali pro cachorro não entrar. Ele já entrou e já deixou as patinhas dele marcadas ali no vídeo.